Fala galera! Sejam bem-vindos ao Registro de Viagem. Eu sou o Richard. Eu sou a Aijô. E galera, hoje a gente está indo aqui na Praia da Ferradura, em Búzios. E pra quem caiu aqui de paraquedas, nós estamos dando uma volta ao mundo de carro. Nesse carro aqui, o nome dele é Giriumun. E como eu já disse, vamos hoje na Praia da Ferradura, aqui em Búzios. Então é isso aí galera. Acompanhe o vídeo aí. Já se inscreva no canal pra acompanhar todas as nossas viagens. E bora pro vídeo aí. Valeu! E ontem, a gente nem saiu pra passear. Não fizemos nada. Quer dizer, fizemos né? Fomos aqui em frente, numa biblioteca, pra poder editar vídeo. Ali tem wi-fi, né? Tem banheiro também. A gente usou banheiro. E agora, hoje com esse céu azul aqui, a gente vai poder ir na praia. Ontem o tempo estava nublado. Aí quando está nublado assim, a gente deixa pra fazer alguma coisa. Alguma coisa assim, que a gente precisa fazer no carro. Por exemplo, eu ajeitei a geladeira. Ela agora está funcionando perfeito. A questão era o fio mesmo. Quem viu aí uns vídeos atrás aí, eu reclamando que a geladeira não estava funcionando direito. Era o fio. O fio estava muito fino. Agora está resolvido. E bora aí pra praia. A gente vai andando, já falou? É, a gente vai andando. São dois quilômetros mais ou menos. Um quilômetro e meio por aí. A gente está dormindo aqui ó. Bem pertinho da delegacia. Na lateral. Na lateral. O carro fica ali. E vamos seguindo toda essa rua aí. Aqui é tranquilo. Toda hora passa gente aqui indo pra praia. Então, a praia andando aqui é tranquilão. Bora lá com a gente. E eu cabeçudo aqui, falei que era dois quilômetros, um quilômetro e meio, sei lá. São oitocentos metros. Então, corrigindo aí. Não é essa quilometragem toda aí não. Acho que eu confundi com a praia que a gente foi a Z de Zedinha. Lá sim, era um quilômetro e novecentos pra ir. E aqui é uma área com muita, muita região de mata. Muita natureza. E eu estava com um pouco de receio de vir aqui pra Buzes. Porque um tempo atrás, estava tendo infestação de... Como é que é o nome daquele bicho que tem um ferrão atrás? Escorpião. Escorpião. Estava tendo uma infestação de escorpião e eu estava com um pouco de receio de vir pra Buzes. Mas graças a Deus, não vimos nenhum e esperamos não ver nenhum também. Está tranquilo até agora, graças a Deus. E vai continuar tranquilo. E aqui no caminho a gente vê lagos, tanto de um lado, quanto do outro aqui da rua. Tem bastante lagos aqui em Buzes. Não são lagos gigantes, igual o de Araruama, óbvio, né? Mas tem lagos aqui. Lá perto onde a gente está dormindo também tem lagos. Não sei se vai dar pra ver, mas tem uns patinhos bem ali na parte verde da água. Ali, ó, bonitinho. Nossa, a câmera está pequena, mas daqui eu estou vendo bem. E aqui a gente, pertinho do lago, tem esse dinossauro aqui. Ficando uma pousada aqui. E a Jolie vai fazer pose para eu fazer foto. Está quente. Está quente. E foi bem pertinho. Passou o lago ali, a gente virou a primeira esquerda e já estamos indo aqui em direção à praia já. Bem perto. Você já está vendo mais, já tem até uma placa ali na frente. Então é aqui. Praia da Ferradura. Ah, já dá para ver o mar. E está uma delícia, assim, só de olhar. Vamos ver lá, né? Se não está congelante. Não tem onda. Não tem onda. Isso é bom. Bom para a gente, né? Tem gente que gosta de onda. Aí, galera. Praia da Ferradura. E a Praia da Ferradura tem esse nome porque ela tem um formato, olhando do alto, de uma ferradura mesmo. Aqui ela fecha, né? E ela tem esse formato. Agora a gente ficou aqui curioso com aquela praia ali, porque ali tem uma par de pedras, se ali faz parte da Praia da Ferradura. Mas tudo leva queira que sim, porque eu não vi nada no mapa, assim, com outro nome. Agora a gente vai procurar um lugar aqui para poder se estabelecer. Botar nossas cadeirinhas. E está com onda sim. Eu falei que não estava, mas está sim. E a gente está chegando aqui na praia dez para as dez da manhã. Quase que a água me pegou aqui meu pé. Quero molhar agora não. A areia está geladona. Vai que a praia também, a água também está. A gente chegou aqui então dez para as dez. Vamos ver que hora que a gente vai sair daqui. Quantas horas a gente vai ficar na água se ela tiver coragem. Porque eu acho que ela está gelada. E aí? E eu saí correndo aqui, eu consegui me salvar. A Jo ficou na... A Amanda pegou ela ali por perto. Água gelada. E quem mora naquele morrinho ali, e naquele também, tem uma vista aí muito privilegiada da... da praia aí. Tá muito frio, muito frio. E nem molhou o pé ainda. Mas... Ai, caramba! Ai, tá muito... Ai, só a pontinha do dedo já não está aguentando. Já não estamos aguentando. Ai, meu Deus! Tá parecendo a praia... Grande em Arraial. Tá parecendo a Praia Grande em Arraial. Muito gelada. Tem um pouquinho de algas aqui. Bora! Vai me chamando. Tava me chamando direto. Vamos, vamos! Já são 11h05. E a gente não teve coragem de entrar na água. Tá gelada. A gente tá embaixo da árvore aqui, ó. Na sombrinha, né? E fora que tá ventando e a água tá gelada. Então a preguiça tá muito grande. Mas vamos tentar entrar agora. Mas vamos ver se a gente consegue ir agora lá pra... Pra água lá. Vamos ver. Depois a gente consegue entrar na água. Tá muito gelada! 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 Tá parecendo a Praia Grande em Arraial do Cabo. Ai! Aquela praia lá na frente... É Praia Rosa o nome dela. Eu vi ali no mapa. Onde tem aquelas casinhas de lá. Praia Rosa. Ai, a água tá subindo! A água tá subindo! Eu já tô com a água aqui batendo quase no peito já. Tá? A Jo ainda tá ali na cintura. Tá aqui! Já molhou aqui! Ai! É porque tá subindo a onda! Ela sobe! Olha aí! Tá aqui, ó! Ai! Tá muito gelada, gente! Ai! Tchau! Legal! Aqui tem um passeio de pedalinho. Sai dali! Uns pedalinhos ali. Bom, galera! Depois de um tempo acaba acostumando aqui com o freezer. Só não dá pra relaxar! Você fica mas não tem aquele relaxamento na água. É! Só não dá pra relaxar! E galera, a gente tava olhando o mapa, seguindo bem reto nessa direção. Não dá na África. Dá na Antártica, por incrível que pareça. Dá na Antártica. Por isso que essa água é um freezer. Deve vir corrente marítima direto da Antártica pra cá. O que é um ponto rosa no oceano? Ai, ai! Hein, Jo? Responde aí! O que é um ponto rosa no oceano? É engraçado! Agora eu vim com o celular. Cuidado! É, tem que tomar cuidado pra não derrubar ele aqui. Que aí fica melhor pra filmar. Aqui não tá com muita onda forte, então tem que precisar da outra câmera. Não dá nem pra ver peixe aqui. E aí, Jo? Agora eu já relaxei. Já relaxou? Já. Já acostumei com a água. Mais geladinho, mais aquele geladinho que dá pra... É, é. Tô me sentindo um picolé no freezer, mas tudo bem. Ah, mas tá gostosinho. Tá. Tá melhor do que a Praia Grande, que tava um giro. É, pra quem não sabe, Praia Grande é em Arraial do Cabo. Tem vídeo aí no canal. E eu acho que também tem aluguel de stand-up ali, que tem um casal ali, tem um rapaz. E uma moça ali. Eu acho que também tem aluguel disso. Ali naquela parte ali. Agora uma coisa que eu não tô vendo aqui... Uma coisa que eu não tô vendo aqui... É aquelas bananas. O pessoal vai com aquela lancha. Mas imagina, essa água gelada, a lancha fazendo curva ali, derrubando todo mundo na água. Já é uma hora da tarde. E a Jo ainda tá ali na água. Eu também tava até agora. Sai agora que eu... Acho que eu vou comer um biscoito. Não, mas a Jo... A Jo não sai. Tá lá ela. Parece um peixe. E a praia deu uma enchidinha. Tem mais gente agora na praia. E aí... Viajou lá? Que não quer sair. E aí... Galera, a gente aqui tá se sentindo como... Em outro país, né? Porque... Pessoal que só fala espanhol. Só espanhol. Vendedor faz a família espanhol. É... Pessoa aqui perto falando espanhol. Tudo argentino. E a gente... Único brasileiro aqui. A gente tá se sentindo como se a gente já estivesse na Argentina. Aqui em Búzios é muito argentino. Muito argentino. É muito. E a gente tem uma escrita que é da Argentina. Eu não sei como é que fala o nome, né? Mas eu vou falar como eu leio. Da Moica ou Moica. Lá no YouTube. Né? Então... Só falta agora ela vir aqui visitar Búzios aqui. Se você tiver vendo o vídeo, comenta aí se você já viu aqui em Búzios. Senão, ó... Vai tá aqui, ó... Praticamente na Argentina. Vindo pra cá. Lá vai o peixinho de novo. É, ela tá achando gelada. É, ela tomou coragem. Tomou coragem e entrou. Mas essa água tá muito gelada. Depois que sai pra entrar de novo... Complica. E agora eu vou ver se eu também... Vou entrar, né? ... Ai, tá muito gelado... Muito gelada. O que foi, Josandro? não, não tá de alga. Vai ser barulh건 agora aumentado. Tá com alga? Eu tô com frio. Ah, o celular tá tremendo é porque eu tô com frio. Tem que entrar, deixa eu te ajudar. Não, eu tô com o celular aqui, ó. Eu não tô tremendo. É, porque você é um peixe. Ai, tá muito frio, gente. Não sei como é que a Jô tá aguentando. E eu tô me tremendo. Que frio. E eu não tô de zoação. Se molha logo todo. Não vou me molhar. Ai, chega, tá dando espinha. Vou aproveitar que a Jô tá saindo, vou sair também. Tô muito gelado, muito gelado. Deve descer ali, né? É. É. Ele deve pousar por ali mesmo, ó. Deve ser alguma pousada, quase que é chique. Então, já não roubou. Bom, a gente vai deixando então ali a parte que a gente tava e vamos aqui no cantinho da praia pra conhecer ali aquele cantinho. Nós já viemos aqui nessa praia da ferradura já, mas já tem quase 16 anos. Né? E depois nunca mais viemos. Então, pra gente é tudo novidade aqui. Aí a gente vai agora lá naquele cantinho lá, dá uma olhada. Porque a gente nunca foi naquele cantinho. Tá gordinha. Bonitinha. Tá gordinha. Bonitinha. Então, chegamos aqui no canto da onde a gente tava querendo vir. E é daqui que saem os pedalinhos que eu tava mostrando mais cedo. Tem aluguel de caiaque também ali. E tem várias gaivotas pra esse cantinho aqui. Maneiro. Tudo ali boiando na água. Olha aí ela ficar. Que bonitinho. Olha as patinhas mexendo, Ju. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. E eu saio de um assunto e já entro em outro totalmente diferente. Mas enfim. Aí aqui tem esses aluguéis, né? Pedalinhos, caiaques, cantar pedras. Tudo isso aí. Aí aqui tem uma parte aqui com as pedras bem no canto. Uma parte de mata também. E aqui a maré deve vir até aqui. A maré agora tá abaixando. É, a maré tá abaixando. A gente quando chegou aqui a maré tava mais cheia. Quando a gente chegou na praia, né? A maré tava mais cheia. Cuidado aí. É. Bom, a gente tá deixando aqui então a Praia da Ferradura. Aqui por esse cantinho da praia tem mais um acesso também. Ali são banheiros. E dá pra descer aqui e sair ali onde a gente tava na praia. Ou mais ali na frente. E agora a gente segue naquela direção ali. A gente volta lá pro nosso carro. A gente veio dali pra ir logo ali, aquela entrada. E aí aqui tem essa lagoa aqui. Essa lagoa é a lagoa da ferradura. Eu tava olhando aqui no mapa. É a mesma lagoa que tem lá perto da onde a gente tá dormindo lá. Onde tinha a capivara. E é a mesma lagoa. É uma lagoa bem grandinha aqui. E eu não sabia o nome dela. Aí agora, quando tava ali na praia, eu tava olhando o mapa e eu vi. Que é a lagoa da ferradura. Então, ela vai daqui até lá. Naquela parte onde a gente tá dormindo. É grande. E agora, na volta, a gente veio por um outro caminho. Não viemos pelo mesmo que a gente veio. Que a gente foi cedo pra praia. E a gente tá aqui. Como tem área de mata aqui. Muita, muita área de mata aqui em Búzios. Essa lateral toda aí que a gente tá passando. É a área de mata. E aqui, por ser uma cidade turística, acredito que isso aqui deva ser área preservada, né? Porque senão já tinha tudo virado pousado, hotel, né? Condomínio. Então, acredito que deva ser tudo área preservada. Já tudo preparado aqui pro banho. Nós já armamos a barraca. O Richard tá lá. Enchendo o balde com água. Já acabei de tomar meu banho. O Richard foi lá de novo. Encher a água pra ele tomar banho, né? Aí tá aqui. Molhou um pouquinho. Fazendo quase um rio aqui. Porque hoje encheu bem o balde. Que é tomando banho assim de mar, né? Aí usa bastante água. Agora é a vez do Richard de tomar banho. Outra pessoa de banho tomado. Bom, galera. Já chegamos aqui no carro. Barraca de banho já montada. A Jo já tomou banho dela. E agora eu vou tomar meu banho. E aqui, quando a gente usa o nosso galão, eu coloco água até mais ou menos a metade dessa linha cinza aqui. Como a gente tá pegando água ali. Já filmou, né? Tô botando água até a borda do balde. Porque aí a gente toma um banho melhor. São dez litros esse balde. Eu acredito que até ali, quase entornando, passa um pouquinho mais de dez litros. E como a gente tá com um pouco de sal, é bom tirar o sal, né? Você? Não foi sal nenhum, né? E você não quis entrar direito, né? Mas tem sal no corpo. Tá bom! A Jo nem molhou o cabelo. Não sei porque que também tá falando. Não, eu não molhei o cabelo pra não ficar estragando o cabelo, né? Com água do máximo. Molhou só as pontas. Pode não dizer que não molhou nada. E ontem ali tava sem água. A gente teve que usar o nosso galão mesmo. Mas... Já completou. Já completamos. De vez em quando ali naquela torneira fica sem água. E aqui com a nossa barraca de banho, esse modelo aqui, né? É melhor do que aquele outro que a gente tinha. Porque aquele outro... Alguém ia ter que ficar segurando agora. Porque tá ventando. Porque aqui não tem onde prender, né? É. E esse aqui... A Jo ali ó... Levantou. Mas ela só vai ali, senta na cadeirinha, bota o pé e firma. A outra barraca de banho não tinha como ficar assim. É. Vai lá numa tomar seu banho pra adiantar. É. E eu querendo aqui informar vocês, fazer uma coisa explicativa e a Jo ali. Amor. Já de banho tomados. E agora a Jo vai fazer uma janta aqui. Uma janta um pouco mais simples. Porque a gente tá com muita fome. É. Vai ser rápida, né? É. E também porque a gente não tem carne nenhuma. É. Tem a sardinha. Tem a sardinha, mas... É. Todo dia... Sardinha com macarrão. Macarrão com sardinha. Isso. Com molho de pizza. É. Macarrão com molho que tá lá na frente. Tá lá na bagunça que eu ainda tenho que arrumar. Tá. Aí. Hoje vai ser nossa janta. Que legal. Hoje nossa janta vai ser mais simples. Mas tá bom. O importante é a gente comer. Penne com molho de pizza. É. Não é propaganda não, tampa aqui. Mas é molho de pizza. E macarrão penne. E eu vou ter que arrumar toda essa bagunça. Eu não vou desfazer a cama. Eu vou ter que arrumar toda essa bagunça que tá aí dentro do carro. É. Quer arrumar bagunça no lavar louça, Ju? Nada disso. É quem não cozinha. Tá bom. Vai lá ali. Vai lá. Deixa que eu cozinho aqui. Eu prefiro cozinhar. Eu vou cozinhar aqui. Eu gosto de cozinhar. Eu prefiro cozinhar. Ficou prendada? A louça é muito chato. Eu prefiro cozinhar do que ter que lavar louça. Mas eu quero. E vocês viram o solzão que tava lá na praia. E hoje tava dando previsão de sol. Ontem deu previsão de parcialmente nublado. E realmente ficou um sol com nuvens. Eu até fui pra biblioteca pra poder editar vídeo. E amanhã tá dando previsão de chuva. E a gente nem acreditou muito por causa do sol, né? Que tava hoje lá. Mas, olha só. Tá começando a vir as nuvens. Aqui tá com as árvores e não vai dar pra ver. O sol ali já tá até meio que tampado. Mas, olha só. Como é que as nuvens já tão vindo. As nuvens mais escuras. Pra lá então. Pra cá ainda tá claro. É. Vamos ver, né? Tomara que não chova. Mas, se chover... Tá dando chuva o dia inteiro. Se chover, a gente vai ficar praticamente o dia inteiro no carro. Ou vamos pra biblioteca pra me editar mais vídeo. É, mas aí quando chove é ruim pra gente. Porque a gente tem um carro muito pequeno. Pra vocês verem, né? Como é que é aqui, ó. A gente tem que cozinhar, tomar café. Tudo depende de ficar do lado de fora do carro. Abrir essa parte aqui. Aqui não dá pra abrir o toldo. O chão aqui é... É tipo um resto de... Como é que é isso aqui? Asfalto. Não dá pra prender o toldo no chão. Ainda mais com esse vento. Tá inventado todos os dias aqui. Então... Fica ruim pra gente abrir o toldo. Aí vamos ver como é que a gente vai fazer, né? Pra poder... Comer amanhã. Tomar café. Tomar banho com coisas chovendo. Vamos ver. Vamos ver. Amanhã é outro dia. Sempre tem que pegar alguma coisa ali em cima. Tem que fazer isso dentro da terra. Isso. E aqui? O pneu. E abre aí. Não, tô mostrando. Você sobe no pneu. Isso. Sobe no pneu. Eu sempre seguro nele. É. Assim. Com o braço assim. É pegar o funil pra nós enchermos as garrafas de água. Deixa eu mostrar aqui como é que é aqui. E aqui fica alguma das nossas coisas, ó. Ali fica... Gás. Né? Um potinho ali. É... Álcool. Aqui fica mais algumas das nossas compras. Algumas ficam ali dentro. Aqui é onde fica as panelas. É... Varalzinho de roupa. Essa caixa aqui. Tem creme da Jô. Tem remédio. Uma opção de coisa. Nossas águas de beber. Ali atrás é produto de limpeza. Aqui esse negócio amarelo. É uma cinta pra desatolar que agora eu tenho. Uma cinta, né? Eu não tinha antes. Agora eu tenho. Uma cinta pra desatolar. Uma pazinha também. Calibrador. Minhas ferramentas. Ventiladorzinho. E aqui é um piso dessa barraca de banho. E ali dentro tem um snorkel e coloco também as cadeiras portáteis. E é isso que a gente leva aqui em cima. E toda vez que tem que pegar panela, tem que pegar... Tô me segurando aqui, ó. Que a Jô não tá mais aqui atrás. Me segurando. Aí... Toda vez que eu tenho que pegar panela, pegar alguma coisa aqui em cima pra tomar café, tudo isso tem que subir aqui. Mas é... É tranquilo, é tranquilo. E ainda tem aqui, ó. O guarda-sol que fica dentro dessa bolsa aqui. Né? Aqui. Né? Essa madeira aqui. É pra... Eu colocar aqui pra suspender, ó. Esse... Essa tampa do baú aqui. Porque a placa solar não deixa mais aquele amortecedor funcionar. Aqui tem uma mesinha portátil. E ali nossa máquina de cortar cabelo. Só que um dia eu vou mostrar aí a Jô cortando meu cabelo. Bom, aí a janta já tá pronta. Esse aqui é o pratinho da Jô. E o meu ali. Maior. É. Bota ali que tá quente. Ai, caramba! Olha isso, gente. Justo o dia que eu estou com mais fome. Já pensou se cai tudo no chão? Gente! Quase derrubei o prato da Jô aqui. Mas no final deu tudo certo. Não caiu. E olha aqui, gente, ó. Eu tenho essa cadeira aqui e tem uma outra vermelhinha que a gente vai pra praia. Mas a Jô insiste nessa cadeira aqui, que é a mais antiga que a gente tinha. Olha como é que a cadeira já tá. Já tá bem velha. Ela tá toda detonada, mas é boa. A cadeira é boa. A Jô insiste em usar ela e tá aí até hoje. E é isso aí. Agora vamos comer. Bom, galera. A gente tava pensando em sair, ir ali na Rua das Pedras. Só que eu tô com um pouco de dor no estômago. Eu tenho gastrite. Aí tem hora que o estômago fica meio bugado. Aí eu vou preferir não ir hoje. A Jô já tinha até botado brinquinho. Queria sair, né, hoje? Eu também queria ir na Rua das Pedras. Mas com essa dor no estômago e ficar andando com dor não é legal, não. Então, vamos finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa aquele like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Deixe um comentário aí. Comente o que vocês estão achando da nossa Expedição Brasil. E é isso aí, galera. Valeu e... Até o próximo registro. Valeu, tchau. E aí